Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Veja bem, hoje nós vamos ler um pequeno texto muito interessante. Dessa vez eu não vou assoletrar, vou ler direto, mas é um texto muito divertido. Vamos lá? É uma conversa entre dois peixes. Vamos ver o que eles vão dizer. Olha, um peixe perguntou para o outro, o que o seu pai faz? O outro respondeu, nada. E o seu? O outro respondeu, nada também. Viu? Muito interessante esse texto aí. Vou repetir para você sem apontar as palavras. Um peixe perguntou para o outro, o que o seu pai faz? Nada. E o seu? Nada também. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o vosso like, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte dessa aula virtual. Não esqueça de ativar o sininho das notificações em todas, para você não perder nenhuma novidade. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.